Um alô para você aí de todo o Brasil que curte meus vídeos, hoje eu estou aqui na roça, eu vim dar uma trabalhada aqui na minha roça, hoje eu quero apresentar aí um coroa que é muito corajoso o coroa já tem mais de 70 anos, mas ninguém acredita no trabalho que o coroa faz, rapaz eu vou mostrar aqui de longe, de longe vocês estão vendo aí, depois desse milho novo aí, uma roça que é uma mandioca aí, que ela foi plantada no ano passado rapaz, aqui só um caboclo de coragem, que eu estou mais novo que ele, que agora que eu estou chegando aí os 40 por 50 anos, mas não tem a coragem com coroa deste tempo eu vou mostrar aqui como é que está o mato, aqui o mato da roça dele está assim meio pesado e o homem na beira não, rapaz, e aí a roça dele é grande, que dá mais de mais hectare, olhando assim para cima aqui é uma extensão imensa, vem dali ó, começa dali assim, dá uma volta lá passa para aquele branco daquele arleira, aí vai lá na estrada, perto daquela casa que tem lá na frente, acolá não dá para ver a casa não, não é aquele palco que tem lá, né aí a rodeia aqui, troço por cá, e o homem é quente, rapaz agora vamos chegar perto do coroa aqui, para nós conversar com ele, porque o homem é brabo mesmo nunca vi um caboclo brabo como ele, rapaz caboclo bom de inchada ele aí, ele não está nem querendo parar para conversar não, é trabalhando aí ele, é um baixinho escroto mesmo, por isso é que diz, tamanho não é documento caboclo mais baixo do que eu, rapaz mas o homem é igual um trem e aí, compadre, o que você está achando aí do trabalho, eu estou achando que você é igual um trator, rapaz rapaz, eu estou achando muito bom, eu fico doente quando eu estou é parado, viu olha aí, a inchada dele não para não, rapaz, é igual um trem, olha eu estou assim, eu estou é, o sangue está fervendo sangue está fervendo eu acho bom quer dizer que aí, um trabalho pesado, deixa que você tira como se fosse um exercício físico com certeza, com certeza é, né essa daqui, essa daqui é o melhor, é o melhor exercício que tem para para emagrecer é, essa daqui é, é a inchada é mesmo, vamos levantar aí o chapéu um pouquinho para emagrecer o rosto aí aqui, eu sou um cara sou um cara, é de a gelabada, viu é o bigode do homem, o bigode parece que é, parece que é feito rapaz, a mandioca está saindo para fora aí, olha a mandioca aí, olha caramba, a mandioca está saindo fora aqui, olha essa é boa, é boa, essa é boa e eu rolando para todinha aqui, olha a mandioca está saindo para fora, rapaz é boa, roça é boa nas mãos desses caras novos hoje em dia ela ficava tudo no mato, tudo perdida, mas pai, eu acredito que ficava mesmo, fez? eu não me troco com os caras de 10, 8 anos, de jeito nenhum a partir disso eu não me troco não pai, uma coroa, deixa quente mesmo, rapaz, e essa roça aqui eu, é que é, eu não quis apresentar o nome do caboclo isso aqui é o cesto, é que é o cesto madalena caboclo, caboclo forte, duro é isso, essa roça tu tirou ela sozinha, limpou sozinha sozinho 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 de Deus um dia deixa eu ver o Raimundo aí falando que tinha botado uns dois trabalhadores é verdade não, botei não rapaz, aqui para limpar um tanto de roça deixa aqui só botei não, eu não botei porque quando a gente bota os caras deixam o mato todo enterrado e eu não boto é, e não corta bem o mato ainda pode cortar a mandioca né é, eu corto assim, isso é bem feito isso é bem feito rapaz, isso aqui é um trabalho, eu que trabalho na roça, eu vejo que o trabalho é muito duro o mato quando ele está assim, ele já está com a raiz um pouco dura né é acaba, tem que ter braço forte para puxar o mato desde cortando de inchada né isso aqui dá mais de uma hectare né, o chão que eu estou vendo aqui que dá uns cento e cinquenta metros a duzento metros daqui no final lá, não dá? é aqui é quatro hectare quatro hectare né eu vou ficar um negócio aqui que ela corta certo lá não e esse lá embaixo quatro hectare quatro hectare já foi medido aqui ó ela está quase toda plantada de roça do ano passado tem só uma ponta ali em cima um pouco que eu mandei passar a máquina já para plantar mandou passar o trator agora que deu o céu para plantar ela vai plantar de novo o legume né pois é pai, o que eu estou apresentando aqui é uma coisa que é muito séria porque eu conheço aí muito caboclo novo de vinte anos aí que não tem coragem de trabalhar de inchada não e o senso aqui ele bota quente mesmo hoje em dia esses mais novos só querem só beber cachaça beber cachaça e fumar maconha e fila da puta é eu estou com a minha roça ali eu já estou dando a segunda limpa porque eu aproveito quando o mato está pequeno que fica mais fácil de limpar se eu tivesse com uma roça dessa aqui e o mato desse jeito aqui o mato está aí se a gente limpando lá para cá e essa parte aqui o mato aqui está pequeno né mas ali na frente o mato está mais forte eu se eu tivesse com uma roça dessa aqui eu sinceramente eu esperava o mato ficar maduro aí e tal eu mesmo não ia limpar mais não não tinha coragem de limpar não que é muito pesado aqui o cabo tira em média aqui uma quadra de de dez metros por dez metros talvez que não tira em um dia não limpar dez metros quadrados olha o rapaz cortou a mandioca aqui olha a mandioca é tão rasa que se o cabo não tiver cuidado tem que ter cuidado da enxada vem e corta viu a enxada passou aqui e tirou um pedaço da mandioca daí acho que era pulpa não é quando eu limpar a roça assim eu passo de passar uma folhinha de roça em cima para ela não pulpar pega uma folhinha de roça e passa em cima dela o papai fazia assim mesmo eu vinha fazer aí passou uma folhinha da roça em cima dela olha aí aí ela não pulpa né é porque ela é muito rasa ela é rasa né e cortado muito a mandioca aqui vocês meteram a enxada na mandioca e cortou a mandioca que a mandioca é rasa né e aí cortou ela é muito boa é boa você sabe qual é essa roça aqui avaliada mais ou menos quando for fazer num tempo bom aí depois do inverno aí mês de julho, agosto avalie quantos alqueiros de farinha mais ou menos com aquelas todas afineladas todas duas vezes rapaz eu estou acostumado a trabalhar bem de pequeno estou acostumado a trabalhar essa roça aqui que eu tenho aqui eu estou limpando o mínimo que ela dá é o mínimo o mínimo que ela dá e eu não tenho medo de errar porque eu acho que ela dá mais é uns vinte alqueiros não tenho medo de errar depois eu peço lá para baixo para cá ela dá e olha e olha se não der mais depois eu penso que ela der mais porque eu vejo que a mandioca é boa vocês botaram aí vinte alqueiros mas dá mais mas ela dá uns vinte e cinco por aí ou mais porque um pedaço pequeno a gente vê o cara fazer oito alqueiros de farinha né ela dá uns vinte e cinco alqueiros de farinha esse teu pai de valsinha aqui era pequeno e deu peço que oito alqueiros esse aqui ela vai caminhar de vinte para três talqueiros de farinha aqui meus colegas aí que assistem meu canal aí que não sabe o que que é o alqueiro é cento e sessenta litro que para quem não sabe o que é o litro aí é um alqueiro é regulado e cento e sessenta quilos e cento e sessenta quilos e às vezes dá até mais né que são dezesseis medidas já a medida dá onze litro né mas é regulado aí cento e sessenta quilos cada alqueiro aí imagine aí vinte a trinta alqueiros de farinha é farinha demais né aí rapaz o que eu acho aqui é muito coragem do homem deixa aqui encarar uma tarefa dessa aqui sozinho que ele já disse que não gosta de botar o trabalhador que ele não faz o serviço bem feito como ele né aí é o cara aí chama aquele caboclo nordestino raçudo mesmo com coragem de trabalhar aquele caboclo que não tem medo de encarar o sol chega aqui seis da manhã e vai embora só depois de meio dia né não é só contar a vontade de comer o feijão né aí moro da distância daqui uns quantos quilômetros não aí dá uns cinco quilômetros para chegar lá na cidade e aí o homem além de estar trabalhando aqui na enxada ainda vai de bicicleta o homem não dá mole não bota é para lascar mesmo o homem é quente e a vereda se tu trouxar para comer o que foi eu trago todo dia quase um meio tiro de queijo meio tiro de queijo farinha ou banana farinha ou banana banana é bom e um águazinho né aí é um trabalho com corais e se trazer esse pedaço de rapadura era mais forte aí é se vocês põem aqui vamos encerrando aqui um 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 o nosso vídeo aí se quiser mandar um alô para algum colega que mora lá no Rio de Janeiro lá de São Paulo e tal todo mundo lá assiste esse vídeo aí eu vou dizer agora eu digo digo um grande abraço para o um grande abraço para o meu amigo Chiquinho Chiquinho e muito abraço para ele e um grande abraço para o meu amigo Antônio Agosto ah os meninos tem os meninos lá eles estão aonde vocês? estão no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro põe um alô aí para o Chiquinho Antônio Agosto lá do Rio de Janeiro aí grande abraço para eles e e eles estão rindo que ainda são um cabo bom ainda e forte apaz e talpo ainda qualquer parada viu qualquer parada pois é vou encerrando aqui um vídeo mandando um abraço aí para a galera que que assiste o vídeo para você que está pela primeira vez vendo meu vídeo aí se inscreva no canal curta o vídeo porque aqui o meu canal é assim tem variedade de vários tipos de vídeo aí são coisas da roça né tem algumas comédias por meio tem uns colegas aí que fazem vídeo mais e mais vezes não estão no ponto e eu faço esse tipo de vídeo aí um alô aí para a galera aí que está curtindo aí meu vídeo aí um abraço e até o próximo vídeo e nós também peço se Deus quiser